Olá pessoal, estamos de volta aqui falando sobre direitos e garantias fundamentais, mais especificamente sobre a questão da teoria geral dos direitos fundamentais. E agora a gente vai para um tema que é bastante cobrado em prova, é um tema, às vezes ele não cai diretamente, mas ele sempre permeia as questões acerca dos direitos fundamentais, que é o tema das restrições aos direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, a questão de quais os limites que podem ser colocados aos direitos e garantias fundamentais. E aqui a gente vai falar dos tipos de limites que pode haver, e inclusive dos limites dos limites, uma teoria alemã que foi trazida para o Brasil e que tem sido cobrada em prova objetiva de concurso. Então vamos lá. Primeiro tipo de restrição que a gente pode ter é a restrição decorrente da liberdade de conformação do legislador. A liberdade de conformação do legislador. O que é que é essa liberdade de conformação do legislador? É a discricionariedade. A discricionariedade do legislador. Do legislador. De definir e delimitar os direitos fundamentais. Isso daqui ocorre não só, não só, mas principalmente, especialmente, nas normas de eficácia contida. Especialmente, nas normas de eficácia contida. Ora pessoal, o que é uma norma constitucional de eficácia contida? Relembrando, é aquela norma que tem aplicabilidade imediata, mas que a lei, se quiser, pode vir e pode restringir. Que a lei, se quiser, pode vir e pode colocar condições ou impor exceções. Ora, se eu digo que a lei pode vir e pode criar exceções, colocar restrições, eu estou dizendo, então, que há uma liberdade, há uma discricionariedade do legislador de colocar esses limites. Para você, que vai ser servidor da Câmara Legislativa do DF, isso é uma questão fundamental. Quer dizer, o legislador tem a prerrogativa, tem a liberdade, tem a discricionariedade de definir até onde vai um direito ou garantia fundamental. Essa discricionariedade se chama liberdade de conformação. Vou te dar só um exemplo. A definição do direito à propriedade. O que é que a Constituição diz? É garantido o direito de propriedade. Mas ela também fala, mas a propriedade atenderá a sua função social. Quem é que concretiza, quem é que diz até onde vai o direito à propriedade? Quem é que concretiza o que é ou não é função social da propriedade? O legislador. Quer dizer, o legislador tem uma discricionariedade, tem uma liberdade de dar uma definição de propriedade muito ampla ou de colocar mais restrições ao direito de propriedade. Essa variação, essa discricionariedade, essa liberdade, se chama liberdade de conformação. Eu disse que ia dar só um exemplo, mas eu fico a mão coçando para dar mais um exemplo. Artigo 5º, inciso 13, liberdade profissional. O que é que a Constituição Federal diz? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer dizer, o legislador tem a discricionariedade, tem a liberdade de conformação, devia dizer quais as profissões que são regulamentadas ou não, quais as profissões que precisam de um controle maior ou não. Essa possibilidade de restringir direitos fundamentais por atividade do legislador ordinário se chama liberdade de conformação ou, às vezes, aparece como discricionariedade legislativa. Mas nós temos uma outra fonte de restrição dos direitos fundamentais que é a colisão de direitos fundamentais. Olha só, vamos colocar aqui uma segunda causa de restrição dos direitos fundamentais que são as colisões de direitos fundamentais. Por quê? Lembre-se, eu tenho direitos fundamentais previstos na forma de regras e regra não tem como, né? Regra versus regra é um conflito, eu não tenho como aplicar as duas ao mesmo tempo, porque regra segue a lógica do tudo ou nada. Ou eu cumpro uma, ou eu cumpro a outra. Princípios não. Dois princípios, quando se chocam, eu tenho que fazer a ponderação à luz do caso concreto e dizer qual deles vai pré-ponderar naquela situação. Então, se eu digo que um vai pré-ponderar, eu estou restringindo o outro. Então, quando eu tenho dois direitos fundamentais previstos sob a forma de princípios, esses princípios podem entrar em colisão e eu vou ter que restringir um em detrimento do outro. Então, olha só, quando eu tenho direitos fundamentais previstos positivados na forma de princípios, na forma de princípios, aí, nesse caso, deve-se usar a ponderação, deve-se usar a ponderação para determinar qual deles prevalece, para determinar qual direito prevalece, naquele caso concreto. Naquele caso concreto. Eu vou dar aqui algumas ou dois exemplos. Eu ia dizer alguns exemplos, mas vamos dar dois exemplos. Vamos chamar aqui. Exemplo número um. A FCC adora esse exemplo. Para tudo, para tudo, para tudo. Se você tiver com o celular perto de você, tire o celular de perto. Professor, mas eu estou vendo o celular. Não, aí tudo bem. Mas tire o celular de perto. Está com a aba aberta de Facebook, de Twitter, de Instagram? Feche tudo. Preste atenção nisso. Isso vai cair na sua prova da CLDF. A FCC tem uma tara por essa matéria aqui, por este exemplo. Liberdade de expressão versus proibição do racismo. Olha só. Temos um direito fundamental previsto sob a forma de princípio, a liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão se choca com outro princípio também, que é o princípio da proibição do racismo. Isso daqui, esse exemplo um, é o famoso e conhecido caso Elvanger. O caso Elvanger, que foi julgado pelo STF, é o habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul, em que Siegfried Elvanger Castan publicou um livro chamado holocausto judeu ou alemão, interrogação, nos bastidores da mentira do século, em que ele basicamente sustentava que o holocausto não existiu e que o holocausto foi uma grande invenção dos judeus para conseguirem o Estado de Israel. Uma coisa louca, uma coisa cannabis mesmo, uma coisa realmente viagem completa. Ele foi processado por racismo, porque você sabe que racismo é segregar em virtude de raça, co-origem ou religião, ou estimular a segregação, que é o artigo 20 da lei de racismo. Foi processado, absolvido em primeira instância, foi condenado pelo TJ Rio Grande do Sul em grau de apelação, recorreu ao STJ, que manteve a condenação, recorreu ao Supremo alegando liberdade de expressão, o Supremo disse nesta colisão entre a liberdade de expressão e a proibição do racismo, prevalece a proibição do racismo. Se eu digo que prevalece a proibição do racismo, eu estou impondo uma restrição à liberdade de expressão. Então, neste caso concreto, Neste caso, da publicação de livro com propaganda de ideias racistas, Neste caso aqui, o STF disse que quem vai prevalecer é a proibição do racismo. impondo, portanto, uma restrição à liberdade de expressão. Beleza? Então, nós temos aqui uma colisão entre direitos fundamentais, colisão que é resolvida neste caso concreto em prol da proibição do racismo, restringindo a liberdade de expressão. O exemplo 2, eu vou colocar agora justamente ao falar dos limites dos limites, porque, veja bem, a gente já viu, eu posso restringir direitos fundamentais? Posso. Um, quando a própria Constituição dá essa abertura para o legislador, é a liberdade de conformação. Ou dois, quando houver a colisão de dois direitos fundamentais. Só que eu não posso restringir um direito fundamental para esvaziá-lo. Se eu puder restringir e esvaziar o direito, eu estou revogando esse direito fundamental. Aí vem a teoria alemã dos limites dos limites. Então vamos colocar aqui como item 4.3, que são os limites dos limites. Então, quer dizer, esses daqui são os limites aos direitos fundamentais. Mas esses limites aqui também têm limites. Ou seja, eu posso restringir direitos fundamentais? Posso. Eles têm limites. Mas eu posso restringir direitos fundamentais de forma absoluta e limitada? Não. O próprio limite tem limites. A limitação dos direitos fundamentais tem um teto. Tem um mínimo do direito fundamental que eu tenho que respeitar, senão eu estou revogando o próprio direito fundamental. Quais são os limites dos limites? Vamos colocar aqui. um primeiro limite dos limites é a aplicação da teoria do núcleo essencial. A teoria do núcleo essencial ela significa que não se pode esvaziar o conteúdo de um direito fundamental não se pode esvaziar um direito fundamental restringindo-lhe restringindo-lhe a própria essência. A sua própria essência. um exemplo aqui importante olha só eu posso restringir direito fundamental posso mas eu não posso restringir tanto que esse direito fundamental fique esvaziado de conteúdo. Isso inclusive aqui o STF já encampou essa teoria do núcleo essencial nessa ADI aqui na ADI 2024 relatou o então ministro Sepúlveda pertence. exemplo liberdade de profissão liberdade profissional exemplo que eu já dei na hora da restrição não foi? O legislador pode selecionar algumas profissões para colocar algumas condições? Pode quer dizer a liberdade profissional pode sofrer limites? Pode mas eu posso chegar e dizer que no Brasil toda e qualquer profissão só vai poder exercer quem tenha nível médio? Não senão alguém que tem nível fundamental alguém que é analfabeto não vai poder trabalhar você entende a jogada? quer dizer eu posso restringir a liberdade profissional colocando condições? Posso mas eu não posso colocar condições tão intensas ou colocar condições para tantas profissões que eu termine deixando algumas pessoas impedidas de trabalhar então quer dizer é um jogo de sintonia fina quer dizer eu posso restringir direitos fundamentais mas não posso restringir demais tem o limite mas tem o limite do limite quer dizer direitos fundamentais podem sofrer limitações mas eu não posso restringir a própria essência do direito o núcleo essencial o núcleo mínimo do direito eu não posso desnaturar a essência desse direito fundamental eu não posso esvaziar o conteúdo do direito fundamental por exemplo liberdade de expressão pode sofrer restrições pode mas eu não posso colocar tantas restrições que a pessoa fica impedida de expressar sua opinião e tem uma segunda limitação aos limites tem uma segunda restrição às restrições que deriva do princípio da proporcionalidade que inclusive pode cair também na sua prova na parte de direito administrativo olha só então temos aqui uma segunda limitação 4.3.2 que é o princípio da proporcionalidade a proporcionalidade ela pode ser encarada como um critério tá bem ao pé da letra não é nenhum princípio é um critério na sua prova objetiva se cair falando de princípio da proporcionalidade você não vai marcar errado por conta disso mas na prova discursiva você pode dizer que o princípio da proporcionalidade ou segundo alguns mais precisamente o critério da proporcionalidade porque a proporcionalidade não é um princípio em si a proporcionalidade é um critério para resolver a ponderação então é o critério para fazer a ponderação lembrando que essa proporcionalidade pode ser de dois tipos né eu tenho a proporcionalidade negativa e tenho a proporcionalidade positiva proporcionalidade negativa e proporcionalidade positiva a proporcionalidade negativa é o que a doutrina chama de princípio da proibição do excesso princípio da proibição do excesso ou seja eu não posso restringir um direito fundamental demais eu não posso restringir um direito fundamental de forma excessiva e a proporcionalidade positiva que é o princípio da proibição da proteção deficiente proibição da proteção deficiente ou seja eu não posso eu não posso efetivar de menos um direito fundamental eu não posso deixar um direito fundamental desprotegido então olha só eu vou dar exemplo real e concreto da jurisprudência do supremo mas antes eu quero que você entenda o esquema conceitual eu posso restringir um direito fundamental posso quando dois direitos fundamentais colidem eu tenho que fazer a ponderação pela proporcionalidade eu nem posso restringir um direito fundamental demais nem posso deixar desprotegido outro direito fundamental é como se fossem dois lados da mesma moeda dois lados da gangorra eu nem posso jogar tudo para um lado só senão eu estou restringindo demais um direito proibição proibição do excesso viola a proporcionalidade negativa eu não posso restringir demais mas também se eu protejo demais esse direito e deixo outro desprotegido eu estou violando a proporcionalidade positiva eu não posso proteger de menos um direito fundamental eu não posso deixar um direito fundamental desprotegido eu não posso deixar um direito fundamental na chuva quer dizer eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio da gangorra em que eu restringe esse direito no mínimo possível e proteja esse outro no máximo possível são dois lados da mesma moeda a proporcionalidade negativa proibição do excesso a proporcionalidade positiva proibição da proteção deficiente olha só lá no direito administrativo inclusive você estuda que essa proporcionalidade negativa pra você saber se a medida é proporcional se não é excessiva ela tem que ser uma medida adequada tem que passar pelo teste da adequação ou seja se há restrição analisar se há restrição que se quer fazer naquele direito fundamental atingirá o fim desejado atingirá o fim a finalidade desejada porque veja se você vai restringir o direito fundamental e não vai atingir a finalidade essa restrição é desproporcional desarrasoada e injustificada não com essa restrição nós vamos atingir essa finalidade então vai pro segundo teste qual é o segundo teste? a necessidade a necessidade significa você ver se não há outro meio menos gravoso se não há outro meio menos grave menos restritivo dos direitos fundamentais por exemplo um tempo desse foi cogitado de você para bloquear o uso de celular em presídios você bloquear o fornecimento de sinal de celular para todo um bairro em que havia um presídio pelo amor de Deus vai atingir a finalidade de impedir o pessoal do presídio de se comunicar vai é uma medida adequada é mas é uma medida completamente desproporcional por não ter atendido o requisito da necessidade quer dizer aqui você tem uma medida muito mais grave do que precisa você está tirando o direito de se comunicar de todo um bairro para poder controlar a questão do presídio tem outros jeitos menos graves de fazer isso então aí o problema estava no requisito da necessidade e finalmente o mais sensível deles que é a proporcionalidade em sentido estrito a proporcionalidade em sentido estrito significa ver o custo-benefício da restrição o custo-benefício da restrição como assim se o que eu vou ganhar restringindo um direito compensa o que eu vou perder com a restrição dele tem dois direitos se chocando não é? se eu digo que eu vou restringir esse direito aqui eu vou perder um pouco desse direito o que eu vou perder nesse é compensado pelo que eu vou ganhar no outro se sim atende a proporcionalidade em sentido estrito se não eu vou restringir esse direito muito e o que eu vou ganhar com o outro é bem pouquinho não vale a pena a restrição então olha só para que eu saiba se uma restrição a um direito fundamental atende ao princípio da proporcionalidade especialmente a proporcionalidade negativa a proibição do excesso eu tenho que ver se isso atende a três requisitos primeiro a adequação se a restrição que eu vou fazer vai atingir a finalidade de efetivar o outro direito fundamental segundo a necessidade se não tem outro jeito menos grave de fazer isso terceiro a proporcionalidade em sentido estrito ou seja se o que eu vou perder restringindo um direito vai ser compensado pelo ganho na efetivação do outro direito exemplo real e concreto para você não esquecer nunca mais na sua vida e citar na sua prova discursiva se necessário for vamos jogar aqui e é bom que esse exemplo aqui dá para trabalhar tanto com a proporcionalidade em sentido negativo quanto em sentido positivo exemplo 2 é a questão da divulgação da remuneração dos servidores públicos o que é que eu tenho aqui o que eu tenho aqui é uma colisão entre o direito dos servidores a sua intimidade que é um princípio que é um princípio versus o princípio da publicidade ou como queira o princípio do acesso à informação e aí me diz colisão entre liberdade de informação acesso à informação e intimidade quem é que prevalece quem é que prevalece resposta correta depende do caso concreto tenho que fazer a ponderação à luz do caso concreto por exemplo havia uma lei estadual paulista que mandava divulgar na internet nome remuneração cpf e endereço do servidor bom nome remuneração cpf e endereço só falta o aplicativo do google pro assaltante dizendo que horas assaltar a pessoa né então aí o supremo disse ó tem que ver a proporcionalidade dessa restrição porque vou te dizer em relação a divulgar nome e remuneração o supremo disse que prevalece o acesso à informação mas em relação a divulgar cpf e endereço o stf disse que prevalece a intimidade pensem comigo se eu dissesse que em relação a qualquer coisa ia prevalecer sempre o acesso à informação eu estaria restringindo demais a intimidade violaria o princípio da proporcionalidade no aspecto negativo proibição do excesso mas se eu também pegasse e dissesse não agora vai ser tudo intimidade e zero acesso à informação aí eu estaria protegendo de menos o acesso à informação eu estaria protegendo de maneira deficiente insuficiente o princípio do acesso à informação então eu não posso jogar a gangorra nem toda pra um lado se não restringe demais esse viola a proporcionalidade negativa nem todo pro outro se não eu deixo de efetivar esse e aí eu violo a proporcionalidade positiva eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio da gangorra o que que o Supremo disse divulgar nome e remuneração dos servidores é uma medida que vai atingir a finalidade de dar mais transparência vai então adequação tá ok ó aqui ó adequação Supremo está ok tem outro jeito menos gravoso de dar acesso à informação Supremo disse que não porque disse ó se você divulgar só a matrícula não vão ter como os jornais compararem verem quem é que tá recebendo super salário ou não então é necessário divulgar o nome não tem outro jeito de conseguir essa transparência sem ser divulgando o nome então no entendimento do Supremo necessidade foi atendida terceiro teste proporcionalidade em sentido estrito divulgar nome e remuneração eu perco intimidade do servidor perco mas o que eu vou perder de intimidade é muito ou é pouco Supremo disse é pouco porque o servidor já tem remuneração fixada por lei em tese todo mundo já sabe quanto você ganha então você perde um pouquinho de intimidade mas o que você vai ganhar de acesso à informação é muito então quer dizer eu tô restringindo um pouquinho mas o que eu vou ganhar de acesso à informação é muito ou seja a proporcionalidade em sentido estrito custo-benefício da restrição tá ok então divulgar nome e remuneração na internet o Supremo já disse que tá ok que é válido que é constitucional mas o que é que o Supremo disse divulgar CPF e endereço aí não e olha que coisa interessante divulgar CPF e endereço vai dar mais transparência vai adequação tá ok necessidade tem outro jeito de obter essas informações aí já começa a ficar complicado mas o ponto realmente em que se mostra que uma restrição dessa seria inconstitucional é na questão da proporcionalidade em sentido estrito veja você saber onde eu moro e qual é o meu CPF vai restringir demais a minha intimidade e o que eu vou ganhar de acesso à informação de transparência é pouquinho porque não é uma informação tão relevante assim então aí ó eu vou restringir demais a intimidade pra ganhar só um pouquinho a mais de acesso à informação não vale a pena o problema tá na proporcionalidade em sentido estrito em resumo aqui tem muita informação ó muita informação mas pra você gabaritar sua prova pode vir pode vir pode botar FCC tá me ouvindo aí FCC pode botar bote a prova mais difícil que for que a prova difícil é boa que seleciona quem é bom aluno bote a prova difícil rapaz bote a prova difícil que meu aluno vai passar meu aluno vai passar vai gabaritar vai ser servidor da CLDF porque a gente tá aqui destruindo direito constitucional aí olha só revisando então direitos fundamentais podem sofrer limitações podem podem sofrer limitações decorrentes de discricionariedade do legislador pra criar restrições liberdade de conformação e também podem sofrer restrições derivadas da colisão de direitos fundamentais mas a limitação de direitos fundamentais não pode ser exagerada não pode desnaturar o direito fundamental tem que respeitar seu núcleo é essencial e quando eu tenho colisão de dois direitos fundamentais eu não posso restringir de mais um proporcionalidade negativa proibição do excesso nem posso deixar o outro desprotegido proporcionalidade positiva proibição da proteção deficiente e para saber se uma restrição é excessiva ou não pra saber se uma restrição viola o princípio da proporcionalidade negativa o que é que eu tenho que olhar tenho que olhar adequação se a restrição vai atingir a finalidade necessidade se não tem outro jeito menos gravoso de fazer isso e proporcionalidade em sentido estrito se o que eu perco com a restrição de um direito é compensado pelo ganho de efetivação do outro direito então olha aqui aqui na tela você já tem dá o print screen isso e você vai ver aqui as restrições a direitos fundamentais não passe isso pro concorrente seu concorrente não sabe disso seu concorrente quando cair uma questão dessa na prova ele vai errar ele vai se dar mal e você vai passar na frente dele beleza? na nossa próxima videoaula a gente vai falar sobre a questão do rol exemplificativo dos direitos fundamentais e dos tratados internacionais de direitos humanos e sua hierarquia na internalização no ordenamento brasileiro até a próxima e a próxima e a próxima e a próxima